Música Eu quero ser prefeito porque não posso ser candidato, eu escolhi uma pessoa para ser o candidato, eu quero apresentar a todos os companheiros do PSB e oficialmente dizer que é o nosso pré-candidato, lá é uma maravilha conhecida como Paulo Câmara, eu não sei se parece, né? É Júnior, será o futuro prefeito de Amaragi, se Deus quiser, né? Então ele também filiou-se na manhã de hoje no PSB, vamos à luta, eu quero pedir que vocês nos ajudem nesta luta que se inicia.